E no Vozes ao Conhecimento desta semana, daremos destaque à obra Antropologia da Religião. A obra tem como objetivo contribuir para a compreensão da dinâmica do religioso na contemporaneidade. O nosso entrevistado será o seu organizador, Faustino Teixeira. Você é nosso convidado nesta quinta-feira, às 21h30, Vozes ao Conhecimento. Até lá!